Vocês lembram ontem que nós mostramos bem no finalzinho do TVC um ataque de abelhas, um enxame de abelhas que estava atacando algumas pessoas, inclusive duas crianças tinham sido atacadas ali na estrada da boiadeira? Pois é, a gente volta a falar sobre esse ataque que aconteceu ontem então e sobre o desfecho, como que foi que terminou essa situação e quem foi buscar informações pra gente foi o Israel Espíndolo, vamos ver. Muito bom dia, ontem você noticiou ao vivo durante o TVC agora o ataque de abelhas que aconteceu lá na estrada da boiadeira e ao meu lado o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagos pra falar mais sobre este caso. Tenente, vamos recapitular aí como é que aconteceu aí esse ataque de abelhas em uma criança, é isso mesmo? Isso, ontem por volta do meio-dia, né, 11h30, meio-dia, as crianças saindo da escola lá, as abelhas atacaram as crianças lá e eles deixaram o material escolar, deixaram uma bicicleta lá e saíram correndo. Uma dessas crianças foi atendida, né, e foi encaminhada pro UPA, né, pro UPA, onde ele teve uma observação médica, mas já tá fora de perigo, não aconteceu nada de mais grave. Porém, as abelhas começaram a ficar alvoraçadas durante a tarde com o aumento da temperatura, né, e elas como estão alojadas em um poste energizado, né, elas começaram a impedir que os transeuntes passassem pela rua. Então a gente foi acionado por volta das 15h30, 16h, aonde a gente fez a recuperação da bicicleta, a gente fez a recuperação do material escolar e entregou na escola do bairro ali, ali na altura ali do Ipacaraí, né, e a gente fez a entrega dessa bicicleta e acionou aí a família das crianças aí que deixaram as bicicletas e o material escolar. Só que, como as abelhas estavam todas alvoroçadas e ainda estava a dia, a gente acionou a Electro pra que fizesse o quê? O desligamento da energia pra poder fazer o extermínio, porque não tem como fazer a captura dentro de um poste, né. A gente teria que danificar o poste pra fazer a captura. Então a gente prefere fazer o extermínio dessa abelha, essa colmeia dentro do poste mesmo, pra gente poder ter a questão dela não ter mais atacando as pessoas. Agora, tem que chamar a atenção que nós estamos num período que não é de calor excessivo, quando as abelhas ficam mais aguçadas. Na verdade, foi um problema das crianças ter ateado uma pedra nela. A gente acredita que sim, a gente acredita que sim, porque no alto de um poste, né, no alto de um poste, elas não incomodam ninguém, né. Na verdade, elas não incomodam ninguém. Mas a gente sabe, né, as crianças, elas descobrem essas comés, eles querem se desafiar um ao outro, né, pra ver quem acerta a comé e sair correndo em disparada, né. Então a gente sabe que isso é uma prática das crianças, né. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente sabe que uma pessoa é alérgica a essa picada de abelha, né, uma picada só basta pra gente ter um problema muito sério. Um problema aí de uma alergia, uma alergia que vai acarretar no fechamento das vias respiratórias e a gente, de uma simples picada de abelha, passa a ter uma ocorrência grave, uma ocorrência grave podendo levar até a morte. Tá certo, Henrique. Muito obrigado pelas informações. Então tá aí, Rudi, então, aí o desfecho, né, desse ataque de abelhas que aconteceu ontem, no período do almoço, lá na estrada da Boiadeira. Só pra ressaltar, a empresa, a Companhia de Energia Elétrica, foi até o local, né, durante a noite e fez o extermínio dessas abelhas. Boa tarde.